De ser meio da roda, de ser meio da veloz Fiquei chego na balada, bem-vindo no tuteiro Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro Não é imaginação, é realidade 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 Mas afasta a tristeza, que talvez a humildade Seja a alma ou a riqueza Bica, bica, bini, duva Fete na carroceria Correria, troca Fatura, fatura atrás da alegria Fetinha na cobertura Um amido, um carujá E um tem dois, tem bozão O que vem gerar pra lá O que vem gerar pra lá O infinito camão Que vai dar banho, tá banho Puxa banho e do mais caro Que do meu vocabulário Não existe economia Nós investimos no futeiro E o sufo e da putaria Não é imaginação, é realidade Não é imaginação, é realidade E o passado dizem necessidade, 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 mas a parte é melhor que a morte de outra cidade seja a maior riqueza. O que é que eu vou ver esse ponto da duvada que eu sou e caí. Imaginação para mim. É que a realidade...